Olá, meus amores! Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Mais um vídeo chegando no canal. Gente, hoje é quarta-feira, quartou, e quero trazer para vocês, gente, uma fruta que deu aqui no meu quintal e que eu estou aqui, assim, admirada, porque é uma fruta que eu nem nunca tinha visto, né? A plantação e deu aqui no quintal. Pensa no cheiro que está maravilhoso e a cor, linda demais. E aí eu vou estar virando aqui para eu estar mostrando para vocês, tá? E hoje eu vou gravar aí meu dia, essa quarta-feira maravilhosa, gente. Choveu quase a noite toda, choveu, teve uma chuva forte, mas hoje está fresquinho, né? Está gostoso, mas eu quero compartilhar com vocês, estou com visitas de Limeira. E vou mostrar para a piscina se está cheia, nós colocamos a piscina para encher. Então, se caso esquentar, a gente vai brincar na piscina, posso estar mostrando para vocês também. E vou mostrar aqui o nosso dia, nessa quarta-feira aqui. E é isso. E agora eu vou virar para vocês verem a... Que eu acho que eu já dei o spoiler aí, né, gente? Fico gravando aqui, mas eu vou mostrar para vocês, tá bom? Gente, e é isso que eu quero mostrar para vocês. Olha que coisa linda, gente. Minha esposa acabou de arrancar, pensa num cheiro, mas é maravilhoso, gente. E ela está durinha. E hoje ela vai para a churrasqueira, mas a minha esposa vai fazer ela assada, passar, né? Que delícia, gente. Ah, abacaxi. Olha aqui, gente. Deu ali, ó. Vocês lembram que eu mostrei para vocês ela pequenininha, crescendo, fui mostrando. E agora chegou assim, ó. Nesse ponto, gente, de já pegar. E está grandona, pesada, pensa no peso. Pesada, gente. E é isso. Amor, ali vai nascer mais outro abacaxi, será? Está nascendo lá, não sei se vai vingar. Ah. Só dá um em cada pé? Ah, só dá um em cada pé? É. Olha lá, gente. Tem um ali, mas não sabemos se vai vingar. Mas, ó, temos aqui o abacaxi. Ai, que delícia. Que delícia. Enfim, é isso. Depois eu volto gravando mais um pouquinho aí para vocês. Pessoal, voltando aqui, né? Depois do tempo que eu gravei aí mostrando, acho que o abacaxi mostrei para vocês, né? Que está ali na fronteira ainda, gente. Aí eles vão ver aqui de que já é assado. Depois eu posto voltando para vocês. Mas que eu vim mostrar para vocês as coisas que tem no meu quintal, gente. Hoje o tempo que está com chuva, né? Provavelmente vai chover mais tarde. Choveu hoje. Depois deu uma chiada. Mas está fechado o tempo. Está bem nublado. E aí, gente, quero mostrar para vocês, ó. Acabei de pegar um pouco lá do meu pé. Do pé do quintal. Acerola, gente. Dá para fazer um suco, né? Delicioso aqui. Já abuticaba. O pé está carregadinho de abuticaba, gente. Essa é uma delícia que está aqui. Deixar o pé do frito da hora. Eu vim lá pegar a mão um pouquinho. E aí, ficou bom. E temos limão. Bastante limão, gente. Olha, esse limão é o limão... É o limão galego. Limão galego. E aí, tudo do quintal. E aí estava chovendo, caiu tudo lá. E eu fiquei lá e catei. Enfim. E agora, gente, resolvi fazer também um choque é o sujeira. Tem que abrir o quintal também. Olha aqui, gente. Cortei. E vou estar fazendo aqui. Fazer um chazinho para a gente tomar café da tarde. E outra coisa que eu estava tentando fazer. Acho que vou fazer também. Esse aqui já vai ferver. Já vou colocar para ferver, né? Para tomar café. Para tomar um chazinho aí. Café da tarde, né, gente? Eu gosto muito. Cidreira é muito bom para o salão. Ai, gente. Quero ver a gente mostrar para vocês também o presente que eu ganhei, ó. Cuscuzeira. E que agora vai ter cuscuz aqui. Minha cunhada veio para cá. Estou passeando aqui. E aí ela trouxe os presentes para mim, gente. Que eu amei, ó. Vai tomar de suco. Vou botar para vocês, ó. Gente, que lindo, né? Então, você vai ver. Eu fizendo bastante cuscuz aqui agora, né? Nessa cozinha, gente. Que maravilha, né? E é isso, gente, ó. Como que é bom, né? Ter frutas no quintal. Pode ir lá pegar. Pegar cerola, pegar limão de cabra e pegar limão. E agora, gente, eu vou fazer cuscuz. Vou levar vocês junto comigo aqui. Vou fazer um vídeo aí, gente. Vai ser um vlog, né? Gravando um pouco de cada, né? Gravando, mostrando abacaxi. Mostrando essas frutas. Fazendo cuscuz. E é isso. Muito obrigada. Pessoal, ó. Quem aí gosta de cuscuz? Comente aí, gente, se vocês gostam de cuscuz. É, comprei esse daqui, ó. Da Sinhar. E aí, gente, eu vou fazer aqui pra gente comer café da tarde. Gente, aqui, esse cuscuz, vocês podem fazer da maneira que vocês quiserem. Só usar a criatividade, gente. Já fiz com coco ralado e gostei demais. E também já fiz com queijo. Hum, tudo de bom, hein? E além disso, gente, tem muita vitamina, né? Esse cuscuz tem muita vitamina. E ele não contém glúten. E a preparação dele é rápida. E ele é uma farinha de milho flocada. Isso. E é isso, gente, ó. Vou fazer um cuscuz aqui e vou mostrando pra vocês, tá bom? Aqui tem uma receitinha aqui do cuscuz tradicional, né? Que vai dois xícaros de cuscuz, né? Vai 150ml de água e sal a gosto. Aí, o modo de preparar, vocês misturem aos poucos todos os ingredientes em uma vasilha e deixem descansar por 10 minutos. Aí, depois, vocês vão transferir essa mistura para uma cuscuzera com a metade da parte inferior contendo água. Leve ao fogo por 15 minutos e sirva-se quente. E é isso, gente. E aí, eu vou estar mostrando pra vocês, tá bom? Então, eu vou usar duas xícaras de cuscuz. Como que tem bastante gente aqui pra gente, se alguém quer experimentar ou provar, eu vou fazer... Eu vou aumentar aqui a receita, tá bom? Mas vocês podem fazer aí... Pode diminuir ou pode também aumentar a receita. E aqui, gente, que é uma xícara, que valeu uma xícara, né? Vou mostrar pra vocês. E ela rende, viu, gente? Eu, provavelmente, acho que vou fazer duas, tá? Precisa fazer mais. Ó, fazer duas xícaras, já vai estar ótimo. Fazendo um chazinho com cuscuz, mas, gente, um telhepinho fechado. Vou colocar mais um. Vou fazer com três xícaras. Resolver aqui, gente. Três xícaras de cuscuz, viu? Vou ter que colocar uma vasinha maior. E aí, gente, vai... Quando você já vai dar uma olhada aqui, novamente. Aqui tá pedindo 150ml de água. Eu não vou colocar 200. Pessoal, fui procurar meu copo de medida. Não achei. Eu acho que ele deve ter dado uma volta. Então, vou fazer aqui da minha maneira, pessoal. Vai dar certo também, tá? E aí, eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Pessoal, agora eu vou montar aqui. Já passou os 10 minutos, já deu os 10 minutos. Se não deu, tá quase dando. E aí, gente, eu vou transferir esse cuscuz aqui pra cuscuzinho. Ó, gente, tá soltando aqui, ó. Pode falar. Pessoal, já intercalei aqui. E aqui, como tem um pouquinho de mussarela, ó, eu vou colocar essa mussarela aqui nos meus cuscuzos, ó. Tá agudada, gente. Então, eu vou colocar assim, um pedaço. Só pra ficar aquele saborzinho a mais aqui. Mas vocês fazem do jeito que vocês acharem melhor, tá bom? Olha, gente, que delícia. Pessoal, ó como que ficou. Então, eu fiz umas camadinhas aqui de mussarela, né? Depois eu coloquei em cima aqui o restante do cuscuz. E agora, gente, levar no fogo. Vai ficar aqui por 15 minutos, mais ou menos, né? E depois eu volto com isso aqui, ó. Bem gostoso pra nós. Primeira vez que eu vou usar meu cuscuzelo, que eu vim trazer minha criada. Vou abaixar o fogo aqui, porque o meu fogo aqui é muito alto. Então, pra não queimar minha aparelhinha. E daqui a pouquinho eu volto gravando mais um pouquinho pra vocês. Pessoal, ó meu cuscuz saiu. Gente, eu tive que colocar tudo pra cozinhar de novo, porque eu achei que não tinha ficado bom. Agora ficou bom. Temos cuscuz aqui. Pessoal, minha esposa picou o abacaxi, né? Pensa num abacaxi docinho. Gente, olha, amarelinho. E docinho, gente. Que delícia. Tô aqui, ó. Degustando esse abacaxi delicioso. E é isso. Gente, já jantamos, né? Vocês viram a nossa janta aí? Que delícia, gente. Uma feijoada aí maravilhosa. Nós já jantamos. O cuscuz tá ali, gente. Vamos deixar pra tomar no café da manhã. Agora estamos aqui degustando o abacaxi. Já lavei aqui a Lucinha. Minha cunhada tá secando e guardando. Aqui, assim. Aqui temos as coisinhas aqui, gente, ó. É isso. E... Espero que vocês tenham gostado. Mas esse vídeo aí de acompanhar eu nesse dia. De quarta-feira. Mas é isso, pessoal. Hoje foi o dia produtivo. E agora vamos descansar. E agora vamos descansar. Obrigado.